Tenho uma pena em meu peito Contam-lhe, não me contam Penas que não dão alívio Não se contam a ninguém Penas que não dão alívio Não se contam a ninguém Cabe-lo bem pensou lá Não sei lá imediatcha Cabe-lo bem pensou lá Não sei lá imediatcha Às vezes não é verdade É um desgosto da vida Às vezes não é verdade É um desgosto da vida E o fato não é seu drama Ao som de uma aguitada E o fado nasceu da lama Ao som de uma aguitada Foi batizado em alfama Ao colo de uma desgraçada Foi batizado em alfama Ao colo de uma aguitada Ao som de uma aguitada E o alegre da valeta Dá-lhe o vento faz encosto Se não querias que eu te amasse Não nascesse a meu gosto Se não querias que eu te amasse Não nasces a meu gosto Vá tem horas os suores E as horas sempre a bater Vá tem horas os suores E as horas sempre a bater E eu sei saber quantas horas Ainda tenho pra viver E eu sei saber quantas horas Ainda tenho pra viver Ainda tenho pra viver Ainda tenho pra viver Outro uma noite E eu sei saber qual A capacidade que me tornou Como uma mãe que me criou Tanto alufado também Fui contar a minha dor Pra aliviar minha pena Fui contar a minha dor Pra aliviar minha pena Quem as suas mágoas contam Mesmo assim se condena Quem as suas mágoas contam Mesmo assim se condena Quem quiser que eu falte bem Demo um pinguinho de vinho Quem quiser que eu cante bem Demo um pinguinho de vinho Ai que vinho A coisa santa Faz-o cantar do algadinho Ai que vinho A coisa santa Faz-o cantar do algadinho A guitarra nasce eu provado E o fado para a canção A guitarra nasce eu provado E o fado para a canção Eu nasci para ter Amor do meu coração Eu nasci para ter Amor do meu coração A guitarra nasce eu provado A guitarra nasce eu provado A guitarra nasce eu provado Vamos lá. 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 Vamos lá.